Excelentíssimo, Sr. Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo, Sr. Advogado da União Grace Maria Fernandes Mendonça, aqui representando a AGU. Excelentíssimo, Sr. Luiz Tomatsu, Secretário das Sessões. Srs. Expositores, meus senhores e minhas senhoras. Inicialmente, queremos felicitar esta mais alta Corte de Justiça do país, pela oportuna iniciativa de promover esta audiência pública, que certamente apontará os rumos para a realização do direito à saúde, que a Constituição assegura a todos os brasileiros e estrangeiros aqui residentes. Como todos sabemos, o sistema de governo adotado no Brasil é de uma república federativa. O federalismo é uma decorrência natural da extensão de nosso território, cujo sentido reside na descentralização do Estado, para torná-lo acessível à população, na satisfação de suas necessidades essenciais, a cargo dos poderes públicos. A descentralização é também um princípio de administração, tanto pública quanto privada, e assim foi considerada na reforma administrativa introduzida pelo Decreto-Lei 200, de 1967. Por força desse conceito, as atividades da Administração Pública Federal seriam amplamente descentralizadas. A Administração Casuística, assim atendida, a decisão de casos individuais deveria ficar a cargo do nível de execução, especialmente quanto aos serviços de natureza local, em contato com os fatos e o público. Daí, a recomendação para que a execução de programas federais, de caráter nitidamente local, fosse delegada a Estados e municípios mediante convênio. Já haveria aí o fundamento suficiente para a descentralização das ações de serviços de saúde. A despeito disso, o Constituinte, inspirado no pensamento da reforma sanitária, erigiu a descentralização, a categoria de diretriz a ser observada na execução das ações de serviços de saúde sob direção única em cada esfera de governo. Coerentemente com essa diretriz, e para robustecê-la, inseriu na responsabilidade do município a prestação de serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados-membros, segundo estabelece o artigo 30, inciso 7º da Constituição. O município é, assim, a única instância integrante do SUS, com responsabilidade claramente definida pela Constituição, silente quanto à área de atuação dos demais entes políticos integrantes do SUS, salvo em relação à participação no custeio do atendimento direto a pacientes. Em perfeita simetria com essas coordenadas constitucionais, o Sistema Único de Saúde foi organizado pela Lei 8080, de 1990, em cuja elaboração houve muito esmero na divisão da responsabilidade entre União, Estado e Município e Distrito Federal, com a nítida preocupação de evitar superposição de ações em homenagem ao princípio da direção única e, do mesmo modo, a duplicação de meios para a consecução da mesma finalidade. Pelo artigo 16, a União caberia às ações de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária de portas, aeroportos e fronteiras, apenas para exemplificar em que situações deveria-se assumir os encargos de execução. Além disso, cumprir e promover a descentralização daquelas outras cometidas a Estados e Municípios, respectivamente, nos artigos 17 e 18, este último explícito em remeter ao Município a responsabilidade de gerir e executar os serviços públicos de saúde, além de poder contratar a iniciativa privada para prestá-los em caso de insuficiência de suas disponibilidades, como faculta o artigo 197 da Constituição. O financiamento do SUS não é uma responsabilidade exclusiva da União, mas também de Estados e Municípios, cujas parcelas de participação serão estabelecidas em lei complementar, atualmente em termos pelo Congresso Nacional, cuja aprovação se faz urgente para a solução dos problemas enfrentados no financiamento das ações e serviços de saúde. A insuficiência de recursos, a transferência de recursos do Orçamento da União para Estados e Municípios, especialmente para aplicação em ações assistenciais de saúde, é providenciada mediante repassos regulares e automáticos previstos na Lei 8.148 de 1990, em substituição aos convênios, que representariam um grande embaraço burocrático à descentralização, já determinada no texto constitucional, assim insusceptível de convenção. Tal medida evidenciou-se necessária para agilizar a remessa de recursos ao fito de oferecer condições a Estados e Municípios de promover a saúde dos seus habitantes. A descentralização da assistência médica, aí compreendida farmacêutica, passaria por um processo de transição, que se iniciou com a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, em NAMPS, operada pela Lei 8.689 de 1993, com a transferência de seus encargos para Estados e Municípios, que só poderiam ser executados pela União em caráter transitório e supletivo, como consta de seu texto. Desde então, a União viu-se despojada de meios para prestação de assistência médica diretamente a indivíduos, que passou à responsabilidade de Estados e Municípios, segundo o seu grau de complexidade. Com a abstração de todo esse contexto constitucional e legal, em que o Ministério da Saúde vem pautando a sua atuação, chegam-lhe com frequência cada vez mais crescente, ordem os judiciais para oferecer a pacientes condições de recuperação de sua saúde ou de controle de sua doença, a pretexto de responsabilidade solidária da União, na garantia do direito à saúde. A responsabilidade solidária não se presuma, segundo a lição do Código Civil, mas decorre da lei ou do contrato. Parece, pois, extremamente discutível que possa ser estabelecida por Constituição jurídica quando a Constituição e as leis definiram a quem toca em casos, a quem toca no caso de atendimento à saúde. A responsabilidade solidária concebe-se no âmbito do SUS sobre o conjunto das ações, mas não em cada tipo de ação nitidamente inserida na competência de cada ente político. Aqui vale lembrar o princípio da direção única, que repela a existência de mais de um comando nas ações de cada qual. No caso, o magistrado é posto diante de questão técnica, não compreendida no campo de sua formação acadêmica, donde a conveniência de aconselhar-se com especialistas na matéria, segundo possibilita o Código de Processo Civil, mas facultar as partes a indicação de assistentes técnicos. Nessa plana, a intervenção do Judiciário, em seara do Executivo, é admitida sob pressupostos cuja observância se impõe em qualquer procedimento. Ênfase para a razoabilidade do pleito do autor em confronto com a insuficiência, ineficiência ou ineficácia das políticas públicas formuladas para atender a sua pretensão, que lhe cabe demonstrar, com o subsídio de seu médico assistente, se necessário, com a sua convocação a juízo. Tal ideia reforce-se ainda mais no caso da saúde, direito garantido mediante políticas públicas, de concerto com o artigo 196 da Constituição, cujo deferimento, portanto, não deve ignorá-las. A concepção de uma responsabilidade solidária tem levado os magistrados à condenação indistinta e simultaneamente da União, Estados e Municípios, na prestação jurisdicional reclamada pelo autor. Tal conduta tem contribuído para tumultuar o cumprimento da ordem, ao invés de apressá-lo, especialmente diante da exiguidade dos prazos, a conspirar contra uma articulação segura entre os entes políticos para atendê-la com a confiabilidade de que um deles o fará para evitar a exposição dos demais à forte carga de intimidação que tem atingido até o ministro da Saúde. Daí resulta, muitas vezes, o triplice cumprimento do comando judicial, com grande desperdício dos recursos orçamentais destinados à saúde. A coordenação da União, em especial, oferece grande dificuldade para cumprir a determinação da Justiça e gera graves consequências sobre as quais cabem algumas reflexões. Com a remessa de recursos do orçamento da União para o atendimento objeto à demanda judicial, não parece haver razão maior para não ser prestado pela unidade federativa que os recebeu, especialmente no caso de medicamentos cuja aquisição não difere de qualquer outro procedimento de compra. O Ministério da Saúde não administra unidades de saúde de atendimento direto a pessoas, salvo na cidade do Rio de Janeiro, em que hospitais herdados do extinto e não entregam ainda a sua estrutura regimental. Não dispõe, pois, o Ministério da Saúde de rede assistencial ramificada por todo o território nacional. As decisões judiciais, portanto, só podem ser cumpridas em Brasília, de modo improvisado, porque, de ordinário, o seu objeto não se compreende no campo de atividade do Ministério. Essa compreensão leva ao consumo de tempo da observação das formalidades exigidas pela Lei 8666, de 1993, para os procedimentos de compra. Daí, decorre perda de tempo precioso, talvez fatal, para o paciente. As decisões judiciais são imprevisíveis, seja quanto à sua oportunidade, seja quanto ao seu objeto, de modo que é impraticável a formação de estoques ao risco mesmo de perda da validade dos medicamentos. Estados e municípios responsáveis pela dispensação, respectivamente, de medicamentos especiais e de atenção básica, atentos à prevalência de doenças em seus territórios, teriam certamente mais condições de formar estoques estratégicos. Outro obstáculo a vencer é a distância do domicílio do paciente a ser coberta desde a capital federal por via aérea e terrestre até onde ele se encontra, com inevitável consumo de tempo demasiado precioso para quem se encontra em risco de morte. Tais providências encarecem o custo direto de cada prestação jurisdicional em cerca de R$ 600, cobre com a publicação do ato de dispensa de licitação e o transporte de medicamento por empresa contratada até a residência do autor, um comeio capaz de minimizar os riscos de ser desviado. O esforço para situar o atendimento próximo da população fica comprometido, porque a condenação da União propicia um retraimento de Estado e Município e a resultante desse processo é a reversão e a descentralização fundada naquele objetivo. O acolhimento de pretensão desde o juízo supõe que a obrigação seja devida pela parte ré resistente em satisfazê-la. O Ministério da Saúde sequer tem a oportunidade de atender antecipadamente o pedido do paciente, porque com ele não estabelece relação direta. As decisões judiciais endereçadas no seu cumprimento só teriam sentido se fosse sua obrigação atender o pleito do autor na via administrativa. Se há esse convencimento e se mantém essa tendência de condená-la tanto, terá para afastar a coima de omisso de estruturar uma rede de serviços assistenciais por todo o território nacional. Tal solução é inconcebível e inexequível. Com essas considerações, pedimos venda para deixar consignado nos anais dessa audiência pública proposição que sintetiza o argumento aqui desenvolvido do seguinte teor. Em face dos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição, propõe-se que, nas demandas judiciais por terapias e medicamentos, se considerem as políticas públicas formuladas pelas autoridades competentes do nível federal nos termos da Lei 8080 de 1990, salvo demonstração pelo autor de sua ineficiência para garantir o seu direito à saúde, fundada em evidências científicas, inclusive com eficácia da alternativa pretendida, com observância do princípio da centralização para atendê-la se procedente, limitada a responsabilidade da União no seu financiamento. Muito obrigado. Ouviremos o secretário de Estado da Saúde do Amazonas, doutor Agnaldo Gomes da Costa. A graduada em Medicina na primeira turma da Universidade Federal do Amazonas, obstetra ginecologista, médico do trabalho e pós-graduado em Administração de Sistema de Saúde pela Escola Interamericana de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Exerceu mais de 10 cargos na rede pública e privada ao longo dos últimos 30 anos. Dispõe também de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, professor doutor Gilmar Mês, Pessoa pela qual cumprimento os demais membros desse conclave. O Sistema Único de Saúde completou 20 anos. Sua criação resultou de um processo social que exigiu muita luta política e seus princípios coincidem com as bandeiras levantadas pelo movimento de redemocratização do país. O SUS é uma política de Estado que reconhece o direito de todos os brasileiros à saúde e à responsabilidade pactuada, compartilhada e solidária entre a União, Estados e Municípios na sua organização e funcionamento. Quando analisamos sua implantação no que diz respeito ao processo de descentralização e à definição do papel de cada esfera de governo, devemos considerar o enfrentamento de algumas questões gerais, as acentuadas desigualdades existentes no país e no interior de cada Estado, as especificidades dos problemas e desafios na área da saúde e características do federalismo brasileiro. O SUS, consequentemente, sua gestão não é constituída apenas pelo componente da assistência ambulatorial e hospitalar, mas também por programas de promoção da saúde, gestão e desenvolvimento de recursos humanos, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e controle de doenças pela assistência farmacêutica e programas estratégicos. No entanto, a assistência à saúde no processo de implantação do SUS tem exercido um papel protagonista em detrimento das demais áreas. Tal fato tem uma possível explicação nas graves necessidades de acesso da população aos serviços de saúde, na cultura hegemônica vigente que privilegia as ações curativas, notadamente a assistência médica no âmbito hospitalar e nos significativos avanços tecnológicos, tanto na área diagnóstica quanto na terapêutica. O processo de descentralização e regionalização vem gradativamente transferindo aos municípios deveres e responsabilidades na atenção à saúde da população que antes competiam ao governo do Estado e ao governo federal. Ampliam-se a autonomia e o poder de decisão municipal para a definição de ações estratégicas no enfrentamento dos problemas e necessidades locais. Para melhor compreendermos os avanços e desafios do SUS, é preciso que nos reportemos a algumas políticas públicas de saúde implantadas nesses 20 anos e que têm se mostrado como grandes desafios a serem enfrentados. A política nacional de medicamentos constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde da população. O seu propósito é de garantir necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. Entre as ações para a implementação dessa política, temos os componentes de medicamentos de dispensação excepcional, que se caracteriza pela disponibilização de medicamentos no âmbito do SUS, para tratamento de doença rara ou de baixa prevalência, com indicação de uso de medicamento de alto valor unitário ou que em caso de uso crônico prolongado seja um tratamento de custo elevado e doença prevalente, com uso de medicamento de alto custo unitário ou que em caso de uso crônico prolongado seja um tratamento de custo elevado desde que haja tratamento previsto para o agravo na atenção básica ou diagnóstico e estabelecimento da conduta terapêutica estejam inseridos na atenção especializada. a partir de 2004 alguns medicamentos do componente medicamento de dispensação excepcional passaram a ser adquiridos centralizadamente pelo Ministério da Saúde. No entanto, a maioria ainda é a aquisição descentralizada pelas 27 Secretarias Estaduais de Saúde que de acordo com sua capacidade de compra e localização no território nacional obtém preços com variação significativa notadamente nos estados da região Norte, Centro-Oeste e Nordeste o que tem provocado sérios problemas para os gestores estaduais. Uma solução para racionalizar os gastos na aquisição desses medicamentos seria a compra centralizada dos medicamentos desse componente a exemplo do sucesso desta estratégia nos medicamentos contra a AIDS. dentre as políticas desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde com maior reconhecimento nacional e internacional destaca-se o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS que tem como principal missão reduzir a incidência e melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV e AIDS. Merece destaque neste programa o acesso universal e gratuito dos pacientes que vivem com HIV e AIDS à terapia antirretroviral. Como resultado desse acesso observa-se no país redução significativa da mortalidade e do número de internações e infecções por doenças oportunistas. Outra política do SUS é de transplante. O Sistema Nacional de Transplantes é hoje respeitado pela sociedade brasileira, pelos pacientes e pela comunidade transportadora. Graças a este trabalho o Brasil figura hoje no segundo lugar em número absoluto de transplantes realizados em todo o mundo. Em 2008 foram realizados 18.989 transplantes dos quais 92% pelos SUS. O Brasil é reconhecido também internacionalmente como um país que tem um dos programas de imunização mais completos e bem sucedidos do mundo constituído-se numa poderosa ferramenta de controle de doenças imunoprevisíveis. A Organização Mundial de Saúde em 2008 por meio do relatório sobre a atenção primária à saúde elogiou a estratégia saúde da família. Esse documento recomenda que os países adotem acesso universal à saúde. Cita o Brasil como exemplo. Com base em dados de 2008 a estratégia saúde da família nos municípios já cobre 90 bilhões de brasileiros. Essas e outras políticas como a oferta de procedimentos na área da média e alta complexidade ambulatória e hospitalar tornam o SUS fundamental para a população brasileira. Para poder executá-las os gestores têm que enfrentar os desafios da organização de serviços da qualificação do acesso e da incorporação de tecnologias na área da saúde. Ao organizar o acesso às ações e serviços de saúde em sistemas públicos universais faz-se necessário buscar forma de compatibilizar as necessidades sanitárias da população com os orçamentos parcos públicos a partir de regras claras e transparentes que empenham a racionalidade à oferta de serviços de saúde. Assim, a integralidade corretamente interpretada no sistema de saúde racionaliza a oferta de serviços e por isso transforma-se em instrumento fundamental de melhoria da eficiência dos gastos. O SUS deve ofertar a todos os brasileiros um conjunto de serviços sanitários e socialmente necessários com base em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas e por meio de um amplo debate que envolva os gestores da comissão entre as gestores tripartite e a sociedade no Conselho Nacional de Saúde. Para o gestor público a grande preocupação refere-se à racionalidade e à observância do binômio custo-efetividade no momento que decidisse pela incorporação ou não incorporação de novas tecnologias de modo a evitar o desperdício que pode decorrer tanto de uma como de outra decisão. Nesse contexto aspectos morais e legais estão diretamente relacionados seja no confronto de interesses individuais e coletivos seja por decisões judiciais que obrigam o uso de tecnologia de eficácia duvidosa ou discutível seja ainda pela finitude dos recursos. É um grande desafio fazer a gestão de tecnologias em saúde num país com distintas necessidades. Portanto, é vital a observância dos preceitos da medicina baseada em evidências. O acesso e a utilização de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas fundamentadas na medicina baseada em evidências são ferramentas importantes no auxílio ao gestor do SUS no processo de incorporação de tecnologias em saúde e nas decisões relativas à oferta e ao pagamento de procedimentos. A adoção do princípio da medicina baseada em evidências e seu reflexo nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas talvez seja o principal desafio que se coloca ao gestor do SUS. Trata-se de, respeitando ética e tecnicamente a prescrição médica, recorrer às orientações e evidências existentes na literatura médica atualizada. Respeitar as melhores práticas não pode ser entendido como interferência na prescrição ou na conduta médica. O Poder Judiciário tem recebido inúmeras demandas com descrições de situações clínicas dramáticas relatando iminente ameaça à vida ou prejuízos irreversíveis à saúde do paciente se não atendido à pretensão do fornecimento de determinado medicamento do tratamento. Os argumentos apresentados muitas vezes são tecnicamente questionáveis e sem sustentação científica robusta. Solicitam medicamentos sem comprovação de eficácia e eficiência, sem adequada relação custo-benefício, às vezes sem registro no Brasil, tratamentos sem reconhecimento do Conselho Federal de Medicina e dentre outros casos. ainda com fundamento em laudos questionáveis, o Judiciário diante destas situações acaba por conceder liminarmente o acesso a estes medicamentos e tratamentos obrigando o gestor a fornecê-los mediante as mais variadas punições. Para enfrentar essa questão propomos a adoção de produção de prova técnica em que haja manifestação das esferas de gestão do SUS que, por sua vez, fornecerão subsídios baseados nas melhores evidências clínicas para fundamentar a decisão do Judiciário. Afinal de contas, somos igualmente movidos pelo mesmo objetivo, a preservação da vida de cada um de todos nós. Muito obrigado. Foi o tempo que me foi concedido. ouviremos o subproclador-geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas, bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, mestre em teoria do Estado de Direito Constitucional, professor de Direito Ambiental, constitucional no curso de pós-graduação em Direito Ambiental da Pontifícia Universidade Católica do Rio e direito das telecomunicações do IBIMEC. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Ferreira Mendes, na pessoa de quem saúdo todos os demais presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria, no nome do Estado do Rio de Janeiro, de saudar a iniciativa do Supremo, que certamente colaborará para a evolução do atual entendimento da jurisprudência em matéria de medicamentos. O Estado do Rio é um defensor do Sistema Único de Saúde e desse programa generoso que a nação brasileira aprovou a partir da Carta de 1988. No entanto, hoje, sem medo de simplificação, a posição que tem prevalecido no Judiciário brasileiro, com poucas, embora crescentes, exceções, é a de que qualquer pessoa tem o direito de obter, em questão de horas, todo e qualquer medicamento, todo e qualquer insumo, todo e qualquer exame, todo e qualquer tratamento, a qualquer custo, de qualquer ente e, inclusive, de todos os entes ao mesmo tempo. Esta é, excelentíssimo, Sr. Presidente, a posição que tem prevalecido. Com isto, o número de ações em matéria de medicamentos tem alcançado níveis extremamente preocupantes. na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, são recebidos, em média, cerca de 40 novas ações de medicamentos por dia útil. Isso faz com que, no ano de 2008, a Secretaria de Estado tenha gasto R$ 29 milhões apenas no cumprimento de decisões judiciais, sendo, dado importante para a questão da isonomia, sendo, desses R$ 29 milhões, R$ 15 milhões com a aquisição de dois medicamentos específicos para o atendimento de 333 pessoas. Por outro lado, o crescimento dessa demanda tem causado no judiciário, no juiz de primeira instância que enfrenta com as dificuldades esse problema, tem causado uma sensação de frustração decorrente da dificuldade no cumprimento a tempo e a hora dos mandados judiciais. E falo isso não apenas como procurador do Estado do Rio de Janeiro, mas também como ex-procurador geral de um município do interior, de um município da Baixada Fluminense, tendo, portanto, um razoável conhecimento do que acontece também na esfera municipal. Com esse sentimento de frustração, senhor presidente, os juízes se levam tentados a tomar medidas que acabam, de certa maneira, prejudicando ainda mais e dificultando ainda mais a gestão do sistema, além de serem medidas com as vênias de estilo de legalidade duvidosa. E aí começam os sequestros de verba pública, o bloqueio de verba pública, o sequestro de verba nas contas do próprio secretário, a prisão de secretários de saúde, o que acontece muito nos municípios, mas também, às vezes, em Estado, a prisão, a ameaça de prisão, fazendo com que agentes públicos, muitas vezes médicos, com anos de serviço prestados ao SUS, que estão se dedicando a vida pública, tenham que viver esse constrangimento permanente. Agora, já existem também ações de improbidade contra dirigentes por não terem alegadamente cumprido naquele prazo, aquela entrega do medicamento. Eu, pessoalmente, já recebi um mandado dirigido aos advogados públicos da União do Estado e do município, que tinham recebido o mandado anterior, fazendo ameaças pessoais, como se fosse função dos advogados públicos, a dispensação, a entrega efetiva dos medicamentos. Sr. Presidente, entendo perfeitamente que essas são medidas que os juízes são forçados a ter em decorrência da dificuldade, mas o problema não está em ser mais criativo no cumprimento, e sim em enfrentar o problema e ver se essa dimensão totalitária, totalizante do princípio da universalidade merece ser mantida no Brasil. No Estado do Rio de Janeiro, temos tomado iniciativas em colaboração com outros entes federativos, em colaboração com o município do Rio de Janeiro, em colaboração com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, muito combativa sempre na questão de medicamentos, mas que se mostrou muito colaborativa dentro dos seus limites, acordos que geraram a criação de uma central única para recebimento de mandados judiciais, exatamente para evitar o cumprimento em duplicidade de medidas judiciais, acordos com a Defensoria Pública para que ações, pelo menos em relação aos remédios expressamente constantes de listas, não sejam mais propostas e para que o medicamento seja entregue mediante simples entrega de ofícios. Hoje, mais de 300 remédios e alguns exames já são feitos dessa forma há mais de um ano. Esses acordos já foram estendidos a algumas cidades do interior. também colocamos, Sr. Presidente, farmacêuticos à disposição de duas varas de fazenda pública na capital para auxiliar o juiz, para dar um auxílio técnico ao juiz na avaliação da pertinência de determinado medicamento, da existência ou não de um medicamento equivalente nas listas do SUS. Também foi criado pela Secretaria de Saúde um software disponibilizado para os juízes de fazenda pública para que tenham acesso a esses medicamentos. Todas essas são medidas que julgamos criativas que têm procurado minimizar o problema, mas que não nos afastam da obrigação do seu enfrentamento. Em primeiro lugar, além dessas considerações introdutórias, eu gostaria de salientar a necessidade de respeito à lógica do SUS, a lógica do SUS como um sistema. O SUS é um sistema porque assim o diz a Constituição Federal. E um sistema, portanto, é um todo composto de diversas partes que se interrelacionam segundo regras que lhe dão coerência. Não cumprir essas regras tira a coerência do sistema e inviabiliza o funcionamento do sistema. Mas, o SUS é um sistema, senhor presidente, não apenas porque o dispositivo que fala do SUS na Constituição assim o classifica. O SUS também é um sistema pela imposição do princípio constitucional da eficiência. Num país de recursos escassos, num país com tanta carência de atendimento à população, é impossível cumprir os objetivos constitucionais da República expostos no artigo terceiro sem que haja alguma ordem na atuação dos três entes federativos. a atuação com sobreposições, com falhas, as determinações para que três entes forneçam ao mesmo tempo o mesmo tratamento, pois assim tem sido a maioria dos dispositivos das decisões judiciais, é inviável do ponto de vista sistemático. Não existe sistema que tenha uma vida futura assim. Isso é no SUS como em qualquer outro sistema que mereça esse nome. Sem regras não há sistema. Há no máximo um conjunto ou amontoado de ações semelhantes. Por isso, senhor presidente, o Estado do Rio preteia a necessidade de respeito à repartição de competências dentro do SUS. do SUS. Ora, embora possam haver uma ou outra divergência entre os entes da federação, as regras são razoavelmente claras no que toca a dispensação de medicamentos, cabendo basicamente ao município, à farmácia básica, aos Estados, os medicamentos ditos excepcionais e à União Medicamentos e Tratamentos Estratégicos. Ora, a necessidade de respeito a essa lógica, senhor presidente, não decorre apenas da já falada caracterização do SUS como um sistema. A mais, é inviável para a administração pública sujeita às hiper burocratizadas regras de licitação prover a tempo e a hora medicamentos que ela, de antemão, não tenha mais remota ideia de quais são. Isso não funciona. É inviável que funcione efetivamente. A única maneira de que isso funciona, entre aspas, é com ameaça, com coações, com compras sem licitações, fazendo a alegria de muitos laboratórios e de fornecimento de remédios. Mas aqui, há que se enfrentar um argumento muito importante. É que, na prática, no dia a dia das ações de medicamento e na jurisprudência isso se reflete, o grande argumento é o do direito à vida. O direito à vida, com a sua centralidade na Constituição Federal, não pode ceder perante regras internas do SUS. O direito à vida não pode ceder perante procedimentos burocráticos. Concordamos com o argumento. Não negamos a centralidade do direito à vida, mas há um grave equívoco na forma que se pega à parte pelo todo. A grande questão é que, no máximo, sem medo de errar, nem um terço das ações referentes a medicamentos envolvem a emergência, envolvem o risco à vida, assim entendida, senhor presidente, como o risco de que, se alguma medida ou algum medicamento não for tomado em menos de 24 horas, a vida está em perigo ou uma função vital está em perigo. Existem normas regulamentando o que é emergência, por exemplo, na legislação de saúde suplementar e é esse o entendimento no Ministério da Saúde sobre o que é emergência. Pois bem, a maioria absoluta, repito, sem medo de errar, pelo menos dois terços das ações sobre medicamentos se referem a medicamentos de uso contínuo, a exames, isso sem falar das novas fronteiras em matéria de medicamentos que são as fraldas, os suplementos alimentares, leite e outros insumos. Ora, se então o argumento do respeito à vida é aquele que permite o afastamento de normas do SUS, que ele seja ao menos usado quando efetivamente o direito à vida está sendo ameaçado, que são efetivamente as ações que ocorrem nos plantões judiciários quando uma pessoa se não receber um determinado tratamento pode vir a falecer ou pode vir a perder uma função vital ou ter uma grave lesão em questão de horas. Aliás, em geral, essa pessoa se procurar as emergências dos hospitais públicos sabidamente as melhores, o que é uma exceção já que se apregou que o sistema privado é sempre melhor, mas essa pessoa se se dirigir diretamente à emergência de um hospital público provavelmente será atendida mais rápido. Além do mais, senhor presidente, o argumento do direito à vida se deve prevalecer como defendemos apenas em questões emergenciais, não pode prevalecer nas decisões terminativas, nas sentenças extinguindo o processo. Se é admissível face à intensidade do direito à vida que numa decisão eliminar se procure aquele mais perto do cumprimento da decisão judicial, por que não respeitar a lógica do SUS na decisão definitiva. E, senhor presidente, aqui é um outro problema que merece ser enfrentado, que merece ser conhecido por essa Suprema Corte. São os pedidos em aberto de medicamentos. Cada vez mais são comuns pedidos lavrados da seguinte forma, que seja determinada a entrega do medicamento X, e quaisquer outros que forem considerados necessários ao longo do tratamento. Com isso, senhor presidente, são criados títulos executivos judiciais absolutamente em aberto, que geram execuções que não terminam com um inchaço em progressão aritmética, quiçá, geométrica do judiciário. Já que esse cidadão terá mais direito do que todos os seus outros com cidadãos, pois, ao contrário de um cidadão qualquer que pode pedir um medicamento na rede pública, esse poderá pedir todo e qualquer medicamento que um médico diga que é necessário para aquele tratamento, ainda que não mencionado expressamente no pedido e na sentença. Não tenho dúvidas que isso viola o Código de Processo Civil que exige que os pedidos sejam concretos, sejam objetivos, mas isso é um problema que tem crescido e que merece ser respeitado. Outra questão crucial é não o da repartição de competência entre os entes legislativos mais o do respeito às listas do SUS. A grande maioria das decisões judiciais, como já mencionei, diz que qualquer coisa pode ser entregue. Creio que em relação aos medicamentos sequer registrados da Anvisa, há um ou outro cuidado e esses casos me parecem tão absurdos face ao risco evidente para o paciente que tenho esperança de que vão desaparecer na jurisprudência. Mas ainda assim temos que enfrentar a questão central dos medicamentos não previstos na lista do SUS. Quando os criadores do SUS, médicos, médicos sanitaristas, enfermeiros, conseguiram incluí-lo na Constituição Federal, foi efetuada uma revolução sem precedentes na história da saúde pública no Brasil. E como é por eles, como tem sido por eles entendida a integralidade. O que é a integralidade? Isso decorre do próprio texto constitucional, isso decorre da própria regulamentação do SUS, artigo 7º da Lei 8.080, que define integralidade e assistência como, abre aspas, conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. o que aqueles que merecem o nosso respeito, merecem o agradecimento à população brasileira por terem brigado pelo SUS, sempre defenderam é que integralidade significam todos os tipos de ações. A ação preventiva, que a Constituição expressamente diz que tem que ser aquela que se dedique prioridade, a ação corretiva, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. Esse é o conceito de integralidade. Integralidade não pode ser entendida, senhor presidente, como totalidade, como todo e qualquer insumo, como todo e qualquer medicamento. E não pode, senhor presidente, não apenas, porque não foi esse o objetivo daqueles que construíram o SUS, não foi esse o objetivo do Constituinte de 1988. Esse conceito de integralidade igual a totalidade não pode prevalecer, pois ele é absolutamente inviável. defendemos a generosidade do SUS como programa da nação brasileira. Mas não existe, senhor presidente, nenhum país do mundo, e estou comparando com os países mais desenvolvidos, com os melhores sistemas de saúde pública, expressamente o Reino Unido, a Suécia, a Noruega, o Canadá, a Nova Zelândia, em nenhum país do mundo há um sistema, por mais rico e generoso que seja, há um sistema que admite, que admita todo e qualquer tratamento, todo e qualquer insumo, todo e qualquer medicamento, não importa o seu custo. Se essa questão não for enfrentada, o SUS, sem a menor dúvida, correrá um risco e cada vez mais, mais recursos orçamentários serão destinados a menos pessoas que têm o acesso à justiça. Não deixamos de reconhecer, senhor presidente, a necessidade de ampliação periódica das listas do SUS. Defendemos que se houver a efetiva necessidade de provocação do judiciário para que essas listas sejam revistas, que pelo menos isso seja feito em uma ação coletiva proposta em face dos três entes nas quais o impacto das decisões, a relevância daquela medicação possa ser avaliado no seu conjunto e não apenas na dramaticidade do caso individual. Essas posições inclusive foram objetos de parecer do procurador do estado professor Luiz Roberto Barroso que serão enviadas depois por meio magnético. Outra preocupação? Senhor presidente, encerrando e agradecendo pela oportunidade da exposição, além dessas questões já colocadas é importante ver um ponto específico que é o que eu mencionei das novas fronteiras. As ações sobre o tema de saúde agora avançam para a questão de alimentação, suplementos alimentares, fraldas, instrumentos de medição. Se essa questão não for abordada de forma razoável olhando o SUS em conjunto o SUS é inviável e não é esse o desejo dos entes públicos que tentam a cada dia colaborar para que o sistema avance sem esquecer que ele é novo, ele foi fundado em 1988 e a nação brasileira merece a oportunidade de que ele se desenvolva pelos seus gestores. Muito obrigado. Ouviremos agora o Procurador-Geral do Município de Cuiabá, José Antônio Rosa, que é representante do Fórum Nacional dos Procuradores Gerais das Capitais Brasileiras.